Hoje vou falar sobre Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit. Quando agarrei este jogo não sabia ao que esperar. Sabia apenas que apresentava um estilo de arte fofinho com sangue e tripas, também elas fofinhas. Comecei o jogo e percebi que o personagem que controlamos é um coelho escolético, príncipe do inferno, e que enquanto está muito bem a tratar da sua higiene pessoal através do ato que é o banho, acompanhado pelo seu fiel patinho de borracha, alguém escondido numa árvore tira fotos ao nosso pobre coelhinho e disponibiliza-as para todos os que as quisessem ver. Consumido pela fúria de ter a sua coelho e essência exposta pelo mundo, cabe-nos a nós, jogadores, controlar o príncipe do inferno e conduzi-lo até à vingança. Com uma premissa mirabolante como esta, a jogabilidade não poderia ser menos estonteante. Ainda que no início não tenhamos qualquer tipo de apoio e apenas possamos saltitar de um lado para o outro, rapidamente isso muda e temos à nossa volta, em quase todas as alturas, uma serra que esquarteja quem se meter no nosso caminho, incluindo alguns bloqueios nas paredes. Para além disso, temos uma vasta miríade de armas de fogo para dizimar todos os monstros que aparecem à nossa frente, dos mais básicos e infinitos a todos os 101 monstros únicos que teremos de derrotar para terminar o jogo com sucesso. Ainda que se apresente como um jogo de plataformas, primeiro que tudo, é preciso coordenar o movimento com os ataques e para isso usam-se os dois analógicos. Enquanto um controla o personagem, ao cargo do outro está a mira. Confesso que não sou o maior fã deste formato de controlos, mas concordo que é o mais indicado. E acima de tudo, é uma questão de hábito até a coisa fluir como se fosse uma faca a cortar manteiga no verão. Para além da sua jogabilidade principal, cada boss apresenta um pequeno quebra-cabeças ou mini-jogo que será necessário concluir para efetivamente destruir o bicho mau. Regra geral, são desafios simples, que vão ficando mais difíceis à medida que se vão repetindo. Podem pedir-nos que carreguemos num ou dois botões o mais rapidamente possível ou que tenhamos o tempo certo para acertar numa barra em movimento. Mas sempre que os finalizamos, somos presenteados com uma explosão da criatura demoníaca e chove sangue por todo o lado. É uma aventura de bom tamanho. Seis horinhas de jogo que foram divertidas e serviram para desanuviar a cabeça deste mundo e entrar noutro, cuja realidade é muito diferente daquela a que estamos habituados. Em jeito de conclusão, passo a palavra ao protagonista do jogo, Ash. Anda cá, olha aqui o microfone. Quando apanhar aquele fotógrafo amador de meia tigela, vai ver o que é bom para a tosse. Estou a ver que vou à falência com a quantidade de lixívia que vou ter de comprar para tirar todo o sangue e tripas do meu precioso esqueleto branquinho.